Nossa gente, que isso? Ô pessoal, que bem com vocês, estamos no Carrefour hoje Outro movimento por aqui Olha só gente do céu Carrefour da Giovanni Grontz É pessoal, deu uma saídinha hoje Vem visitar aqui o Carrefour Mas está com um ano que eu não vim aqui Hoje aproveitar Vê como é que estão as coisas por aqui hoje Olha só gente legal Olha que asa, que linda Não pessoal, vou tirar uma fotinha aqui e depois eu mostro para vocês Olha só que legal gente Muito show né Olha só pessoal, que lindo Que da hora hein Nossa A televisão é enorme gente Olha esse som aqui Olha só pessoal, que som da hora gente, olha Ah, lindo demais Olha o preço dele, deixa eu ver aqui É esse aqui que é o preço dele Olha Mas vale a pena gente Porque eu sou mesmo, me der Hum, microondas Hum Olha as máquinas de lavar Eu vou comer Cadê o velhinho, perdeu ele Hum Ah Isso aqui olha Muito bom gente, que lindo Isso aqui é né, 3 vezes, 3 vezes e 39 Gente olha só pessoal Muito bonito Muito bonito Não é caro, muito caro não Olha pessoal Muito bom aqui Gente Olha aquela batedeira ali Olha só gente Olha o preço dela pessoal, olha Olha 179 Tá a hora hein Agora essa aqui pessoal, olha só Mas ela é gigantesca viu gente, ela é muito grande Quanto é o sutiã ali Quanto é o sutiã ali, eu vou olhar o preço Olha só Não vai pra mostrar tudo que é tão grande Eu vou ver se lá Hum Hum É pessoal, tudo barato, 10 reais o sutiã aqui, olha Pra quem gosta do sutiã de bojo, eu não gosto Hihihi 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 Ah esse aqui não vai ser lindo não, tem que ser gênero Olha lá meu velhinho, onde é que tá aí gente Olha só pessoal, que legal né Andar um pouquinho, sair um pouquinho fora de casa Olha que ursinho Cadê ele, sumiu gente Por aí Tirou o copinho aqui no urso daquele Com esse urso? Cadê o urso? Tirou o copinho Não, esse daí não mãe Não, não muda ali também Será que tem mais lá? Tem gente as barbas, será que tem mosteira aqui? Só por ganhar as pessoas Ai ai quem gosta de boneca Olha só que isso aqui é linda, olha douradinha É, mas só que né Como é que essas taças, olha douradinha Um, uns quatro Aqui é a parte das louças Hummm Essa de baixo ta 60 Quatro É pessoal, comprei uma garrafinha aqui viu Esse pleicinho ali ó, quarenta e dois reais É a garrafa térmica Ah o preço não é bom Vamos lá pegar um, vamos lá Olha só a cigideira aqui gente Vamos, vamos lá Olha só 100 reais 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 né 100 reais né 59 isso aqui ó Tem umas em 9 aqui ó, tá bem carinha Está tão olhando Tá tão olhando Olha que bonitinha, 27 reais E aí Aqui fica do lado das colheres Os garfos Então pessoal, olha aqui ó, as partes das toalhas de banho Olha só gente então pessoal ficando por aqui vou fazer mais outros vídeos para mostrar para vocês até o próximo vídeo, tchau tchau